Sobre fundo lilás com desenhos de estrelas, quatro quadrinhos com os personagens Mila e Tiago. Quadrinho 1. Em um restaurante, Mila e Tiago sentados à mesa, sobre a qual há dois pratos, duas taças e uma garrafa. Atrás de Tiago, um garçom segura uma bandeja com duas taças e uma garrafa. Vamos terminar nossa comemoração naquele motel ali no fim da rua. Quadrinho 2. Em uma cama, Tiago, de cueca lilás com bolinhas pretas, está sentado com as mãos entre as pernas cruzadas, ao lado de Mila, de sutiã e calcinha pretos. Ela segura uma caixa cor-de-rosa e sorri. Oba! Já vi que hoje vai ser bom. Tiago, olha o que eu trouxe pra gente. Quadrinho 3. Sobre a cama, a caixa. Na lateral esquerda, escrito sexo. Na parte superior, sexo oral. E na lateral direita, strip. Quadrinho 4. Mila segura um objeto lilás. Em cima da cama, a caixa. Mila, pra que você está pegando essa camisinha? Caiu sexo oral no dado. Não precisa disso, não. Ai, Tiago. Claro que precisa, né? Sexo oral também pode transmitir doenças graves. Ah, é? Dessa eu não sabia. Tá bom, então, Mila. Vem logo e deixa que eu te ajudo a colocar isso. Abaixo à direita, desenho de um rosto de perfil e um balão de fala. O sexo oral pode transmitir doenças e alguns vírus ligados ao câncer. Por isso, previna-se. Os homens devem usar sempre camisinha. E para o sexo oral, feito em mulheres, recomenda-se o uso da camisinha cortada. Tire o anel da base, corte-a no sentido do comprimento e cubra a vulva.